Obrigado Senhor Jesus, vambora M10 Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas, me dá uma sas A maldade do tempo me fez Me afastar de você E quando chega a noite Eu não vou ser uma dor O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus sonhos no espelho E o telefone na mão Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E torta as costas, me dá uma sasso A maldade do tempo me fez Me afastar de você E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Não ligo a televisão Olho os meus sonhos no espelho E o telefone na mão O meu coração acelera Eu sou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus sonhos no espelho O meu coração acelera E o meu coração acelera E o meu coração acelera E o meu coração acelera O meu coração acelera No dos Vai ver quem vem descer de Ricas, o Tegas É nozinho do Briseiro Gabriel, atualizações Joga duro, Ricas, joga duro Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim Vou ser esteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho Vou ser esteiro toque Eu aqui agora Ao som do tecladinho Vou ser esteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho Vou ser esteiro toque Eu aqui agora